Toda moeda de um real que passa nas mãos da dona Antônia vai parar dentro do cofrinho. De uma em uma ela já chegou a juntar 500 reais. Hoje, o que dá pra fazer com uma moedinha de um real? Só dá dois pão. Mas e há 30, 40 anos atrás? Aí dava uma sacola cheia, né? Desde que foi adotado em 1994, o real já desvalorizou 435%. É o seguinte, eu vim aqui numa mercearia, dessas de bairro mesmo, que vende produtos mais em conta, mais baratos, com uma moedinha de um real pra saber o que dá pra comprar. Aqui em cima do balcão estão alguns exemplos, ó. Tem bolacha recheada, macarrão instantâneo, salgadinho, palito de dente, tempero pra colocar na comida e um punhado de balinha aqui, que é o que a meninada gosta mesmo, né? Antes, há muito tempo atrás, o que dava pra levar com um real? Com um real? Comprava um litro de leite mais inferior, um pacotinho de fubato de milho também. Hoje custa quanto um pacote de fubato? Dois e pouco já, mais ou menos. Sal também que o senhor falou, sal hoje tá quanto? Dois real. Agora o pão, o senhor vende o pão aqui, dois por um real. Antes um real levava quanto? Levava em cinco. Quando o real começou a valer no Brasil, o salário mínimo era de 64 reais. Hoje é de 954. O preço de tudo acompanhou o aumento. A gente tinha lá na década de 90, uma cesta básica de 60 reais. Hoje nós temos uma cesta básica de 294, quase 295 reais. Então mostra que a perda do poder de compra do brasileiro é muito grande.